Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, olha só que loucura! Ontem, né, soltaram, mostraram e o mundo inteiro ficou louco com o novo trailer de God of War. É, mano, God of War Ragnarok tá chegando, né? O Ragnarok realmente está chegando. E, galera, o trailer de ontem abalou as estruturas internéticas mundiais. A internet parou, né? E por que será? Bom, vamos dar uma olhada nesse trailer junto agora, né, que já estamos mais... Mano, eu quase morri do coração. Agora que a gente tá mais calmo, né? Vamos dar uma olhada nesse trailer, vamos tentar analisar, vamos ver o que tem de novo, o que não tem. Vamos com calma, né? Espero que vocês gostem do conteúdo. Deixa o seu like, compartilha com quem você acredita que possa gostar. E bora lá, mano. Vamos lá ver o trailer. Bora. Eu vou pausando. Vamos ver ele inteiro primeiro. Todo mundo mantém segredos. Às vezes é a única forma de proteger os que a gente ame. Eu conheço você. Godkiller. O que é isso que você quer para mim? É um Deus da guerra que você veio para encontrar? Você não quer realmente guerra, não é, Kratos? Todo esse sangue na sua mão, na sua mãos, na sua mãos de irmãs? O que é isso que você não me diz? Eu não posso falar sobre isso, mas eu só preciso que você confiei em mim. Nós seguimos o seu caminho. Mas você não acredita em nenhum disso. E ainda, eu segui. Porque tudo que importa é que você está segura. Mas isso não é tudo que importa. Quem está mantendo você segura? Eu não tenho nenhum de você para me proteger. Você certeza disso? Para o Senhor! Para o Senhor! O Senhor! A morte pode me ter, quando é me ganha. O que você mesmo sabe do Senhor? Mas, em sua vida, tem alguém que te ensinou? Que te ensinou? Você nem imagina esse tipo de amor? Não! Você não importa nada além de você. Além do monstro que matou sem causa. O que é necessário, não é porque é escrito. Beleza. É realmente estonteante, né? Estonteante. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. O trailer começa com o Atreus, de alguma forma, interagindo com uma árvore. Aparentemente, até porque a interação que ele faz lembra muito a cor da marca do símbolo que a mãe dele tinha colocado naquelas árvores. Seria ele interagindo com algo que a mãe deixou? Não sei. Olha lá. Tem muito a ver, né? Amarelinho ali e tal. Ele interagindo com árvore. A gente sabe que a Faye fez todo aquele lance no começo do jogo de 2018. Será que aqui ele está descobrindo ou já sabe e está interagindo com marcas que a mãe deixou? Não sei. Está ali. Depois a gente vê um Kratos largando as armas, brother. Primeiro ele está deixando as lâminas do caos e depois ele vai deixar o machado. E o que faz meio sentido em... Depois, mais tarde, que a gente vai ver, vocês vão prestar atenção, vocês vão ver, que ele está sem as lâminas do caos em mãos. Olha lá. Tirou, jogou. Ó, aqui ele já está sem as lâminas do caos. Está vendo? Os dois braços nus. E também ele joga o Leviathan. Tira o Leviathan fora. Estou bem curioso para saber o que isso significa nessa parte em questão. Aqui a gente já vê o Kratos usando as lâminas para libertar o Tyr, cara. Olha que incrível. E o tamanho do Brutamonte, né? Então ele está cortando aquela corda. Pá, tirou. Tyr aqui já parece estar solto. E comenta com ele. Meu, eu estava tentando achar quem? Um deus da guerra? Tal? Será que Tyr não está mais lutando? Bom, vamos lá. Nessa cena, a gente tem Kratos e Tyr abrindo um portão e aparentemente eles estão de volta em Alfheim. Olha lá. Novamente, os elfos... Elfos negros? Olha que louco essa cena. Espera aí, volta aí. O cara está batendo no Kratos. Opa. O Kratos tira da mão do maluco a arma. E desce a lenha nele com a própria espada. Pou. Virou. Pou. Bateu. Nessa próxima cena, eles continuam naquele reino. Agora com Tyr arrastando um elfo. Coitado, Elfos. Essa cena realmente, mano. Cara, aqui nós temos Odin aparecendo pela primeira vez. Pelo menos a silhueta, né? De Odin aparecendo pela primeira vez. Cara, todo mundo bate na porta do Kratos, mano. O Kratos tem que mudar de endereço, velho. Embora eu acredite que essa casa aqui não seja aquela do primeiro jogo. Mas todo mundo bate na porta do cara. É Baldur, é Thor. É o pai de todos agora. E o traje dele, mesmo que tá um pouco apagado, escuro e tal, tá bonito, né? Escrituras. Que estão ruindo. Kratos, Atreus. Em algum reino. Atreus segurando aquela bolinha, aquele negócio que aparece no primeiro trailer. Que a gente ainda não sabe o que que é. E como a gente pode ver aqui. Alguma coisa, esse moleque tá tramando. Tá sabendo. Ou tá sendo influenciado. Não sei, mano. Mas o Kratos tá nas escuras. E ele sabe que o moleque tá planejando alguma coisa. E ele fala. Cara, você não fala. Me conta, né? Eu tô seguindo, né? Os caminhos que você tá me fazendo seguir. Mas colabora. Mas o Atreus não colabora. Será que esse maluco vai se voltar contra o pai, mano? Olha a cara de sem vergonha desse moleque, mano. Ele... Nossa, mano. Olha aí. Aqui eles estão analisando desenhos. Nesse desenho a gente vê o que? Ali embaixo seria... Aqui seria o Tyr. Preso. Tyr preso. É um lobo, mano. Seria Fenrir? Ou não? Pode ser Skol e Hatt, né? Porque aqui a gente tem um. E aqui do outro lado, apagado, teria outro lobo, ó. Então deve ser Skol e Hatt. Skol e Hatt. E aqui eu acho que o Tyr mesmo. Árvore da vida, será? Ou essa aqui debaixo seria a Árvore da Vinda? Ou um Reino de Lava? Seria Muspelheim aqui? Não sei. Aqui a gente já vê Freya. De alguma maneira, de alguma forma, Freya conseguiu capturar ou prender por algum momento o Atreus e tá tirando dele o Visco. Responsável pela morte do seu filho, né? Mano, sim. Elas estão de volta. As Valkírias, mano. Olha aqui. A gente vai ver uma treta em que os dois vão enfrentar não só uma, mas duas Valkírias. Se serão só essas no game inteiro ou não, a gente não sabe. Mas aqui a gente vê claramente duas e uma delas é a Rist, que a gente tinha até falado num vídeo anterior aqui no canal. Olha aí. As duas tretando brabo, acabando com o Kratos. Nessa cena, elas estão batendo no Atreus, enquanto uma segura o Atreus, a outra desce a chapuletada na barriga do moleque. E aqui o Kratos já se me engano. Toma. Mano, eu fiquei impressionado com esse bicho, cara. Eu fiquei impressionado com esse bicho. Olha o tamanho desse cara, mano, que saiu de Monster Hunter. E o que eu fiquei mais puto, fiquei mais bravo, é que olha lá no canto, mano. É impressão minha. Ou aqui, ó. Ó, bem onde eu tô com o meu mouse aqui, ó. Tem uma... Um corvinho de odinho. Olha lá, ó. Bem lá no outro cantinho, ó. Ai, que ódio. Mas vamos lá. O bicho é enorme, mas o Kratos também não fica atrás. Defende, derruba o maluco. Cara, isso aqui é lindo, mano. Eu não sei que reino é esse que eles estão, cara. Eu não sei. Se ainda é Elfhine, não sei. Tá, aqui Niflhine, beleza. Vamos voltar pra lá. Ó, de novo, descendo a lenha nos Elfos Escuros. Sequência de golpe. Mano, aqui aqueles bichos sapudos. Ele tirou a língua do maluco? Eu acho que não, né? E eles estão em algum bagulho que tá se locomovendo. Cara, eu fiquei encantado com esse inimigo. Cara, o que que é isso, mano? Olha a armadura desse maluco, velho. Que coisa mais linda, mano. O que que é isso? Quem é esse cara? É um inimigo qualquer? É um mini boss? Eu não sei, mano. Só sei que é lindo demais. Tá? Isso aqui é muito louco. Craitão usando, né? Ali em cima o bagulho pra se balançar com as lâminas do caos e já descendo emendando um ataque, mano. Pou! Nossa, vou até voltar isso aqui. Isso aqui é bonito demais, mano. Olha lá. Foi, soltou, pulou, puxou o machado, deu. Cara, que lindo. Olha isso aqui. Aquele bicho que a gente tinha visto no primeiro trailer de gameplay que ele pula em cima do Kratos, um jacarezão, sei lá o quê. Aqui o Kratos tá segurando a boca de um deles enquanto provavelmente você vai tá controlando a Treus pra atirar no maluco. Será que é isso? Ou é só cutscene? Não sei, né? Mas atirou. Continuamos no mesmo reino e a gente vê outra mecânica já que é pegar uma pedra com as lâminas e mandar nos caras. Mandou. Isso aqui eu não faço ideia do que isso aqui possa ser, mano. Eu sei que estamos em Muspelheim. Caraca, a gente explorou um pouco, né? No primeiro game. E essa criatura, velho, com essa runa. Será que são desafios também? Deixa eu só voltar. Por enquanto aqui. Tá? Em todos esses momentos o Kratos está com a... as lâminas do caos em todos esses momentos. Beleza. Vamos lá. Nesse momento, cara, ele acabou de matar alguém. não sabemos quem. Alguns caras estão comentando por aí. Ah, eu já sei, mas não falo o nome. Sabe porra nenhuma? Se soubesse falar. Mas quem que vocês acham, mano? Será que ele matou quem aqui, mano? Ele tá todo ensanguentado, mano. Freya? Thor? Odin? Atreus? Quem que ele matou aqui, cara? Uma Valkyria? Dá pra ver pela cara dele que ele tá cansado. Tá com uma cara meio pasma. Sangue pra tudo lado. Caraca, mano. Ele tem que jogar esse game. Na moral. Beleza. Aqui a gente vê o Kratos carregando a Angroboda. É ela. É a Angroboda, não é? Puta, pior que não dá pra saber não, hein? Eu acho que é a Angroboda. Mas não dá pra ver direito, mano. Beleza. Kratos e Atreus fugindo. Detalhe. Kratos está sem as lâminas do caos aqui. Olha nos braços dele. Ele só tá com o machado. Em algum momento nós vamos deixar as lâminas do caos. Olha aí no braço dele. Não tem. Ali embaixo é o que eu acredito, né? Que tá carregando eles. É Skow e Hatch. Certeza. Olha aí no braço. Não tem lâminas do caos. O que que aconteceu com essas lâminas? Aqui, eu acredito que seja uma cena de continuação daquela que eles estavam fugindo onde tudo tava sendo destruído. Não sei. Pode ser? Pode ser? Essa cena aí por algum motivo sei lá o que vai acontecer Skow e Hatch vão ficar grandes. E o Atreus que tem ligação forte com os animais e tal ele vai dar o comando pra que ambos detonem o Sol e a Lua. Mano, olha isso, cara. Que cena é essa, mano? Olha lá. Cara, essa cena rasgando o céu, velho. Olha ele pontinho lá no fundo, ó buscando o Sol, ó. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Estamos novamente em Alphine, né? E aquela luz no centro seria aquela mesma que nós entramos no primeiro game. cara, quem é esse ser? Me ajudem, tá? Mitologia nórdica. Vocês que manjam aí. Quem é essa sereia, mano? Que bagulho lindo. E aqui nós estamos indo pra uma árvore que é aqueles eu acredito que aqui a gente tá dentro daqueles portais, né? Que o Brock mostrou pra gente que a gente pega os atalhos lá e tal não me vem o nome agora na cabeça mas e essa árvore em questão que tem um monte de corvinho é isso? Em cima são uns corvinhos de Odin dourados saiadinha agora ó lá cara essa lula gigante lula? não essa água viva gigante que isso, mano? cara, eles mostraram muita coisa Mimir tá com ele aqui mano volta aqui o Tirta segurando segurando a lâmina do Caos é uma faquinha pra ele ó será que o Kratos tá sem a lâmina do Caos porque em algum momento ele deixou essa arma com o Tir? faz sentido? e óbvio ó de novo Kratos sem lâminas do Caos tá lá o nosso gordinho favorito velho olha lá mandou mandou e as duas ficam presas no ar Mionir e Leviathan que coisa mais linda velho você tá maluco ó lá foram lá puxaram cada um o seu a sua ferramenta de destruição cara que lindo que tá isso aqui mano cara tá animal uma coisa que eu queria ver é o seguinte ó aqui nós não temos Mimir na cintura não temos Mimir na cintura ah não temos aqui ó tá escondido tá aqui ó tá vendo hein tá aqui aqui o Mimir está Mimir está Mimir está está aqui não dá pra ver Mimir não está cara eu tava achando que ele ia ser inseparável pra onde o Mimir foi parar em alguns momentos de gameplay desse game eu lembro que no primeiro gameplay dentro da casa né tava a cabeça do Mimir repousando com bagulho na boca escrevendo assim será que ele vai ficar naquela casa em alguns momentos do jogo ou algo maior vai acontecer com o Mimir já que no começo já que no começo no final do primeiro game eles falam né claramente que ele fala né que os anões tiraram medidas dele e tal e a gente teoriza desde então que esse cara teria um corpo nesse game será ó tá sem o Mimir cara ó sem Mimir ó lá sem Mimir o Mimir tá aqui nesse momento sem Mimir tá aqui tá aqui sem Mimir sem o Mimir cara sem Mimir eu não sei mano eu sou a pensar que algo maior vai acontecer com o Mimir na moral eu acho que em algum momento mano esse maluco vai tá ó lá sem Mimir sem em algum momento algo vai acontecer com esse maluco ó aquele ainda tá tá é é meus lindos God of War Ragnarok tá chegando e deixe por favor a sua opinião o que você acha né de tudo isso que a gente conversou aqui olhou tem mais detalhes né técnicos ou mesmo mitológicos que o Calil não manja muito né então se você entende tal comenta aí velho fala aí Calil em tal segundo tal desse vídeo você perdeu tal coisa veja lá que eu tô ansioso pra caramba pra saber mais de vocês ai caraca volta 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 é a freia ele matou a freia olha esse lugar qual lugar no primeiro game tem árvores de folhas vermelhas vibrantes qual lugar me desculpem eu nem sei desde que hora que eu tô sem câmera aqui me perdoem eu acho que é desde a hora que eu fui falar do corvo caras olha isso aqui mano 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 essa aqui não é a casa da freia se não for a casa da freia aqui é onde o Jin Sakai luta com aquela véia lá no Ghost of Tsushima que a árvore é a mesma tá ligado cara olha aí árvores vermelhas de cores vibrantes se eu não tiver enganado é só ali onde a freia mora ali com a tartaruga será mesmo será a freia mano será que esse maluco desossou a mulher mesmo na porrada comenta aí eu quero saber beijo a vermelha a vermelha Obrigado.